Com medo dele danado agora, hein? Raquem botava para correr. Olha, vamos ver ele, abre as asas o galo. Vai, Chico doido. Tu não se achava que era o cara? Deu no bichinho aqui uma vez, sarrabulhou ele. Chico doido, gente, sarrabulhou ele bem aqui, ó. Ele agora tomou o fôlego de Chico doido, ó. Vai subir, ó. Chico doido com medo, ó. Chico doido é o galo lá que desceu, ó. Vai subindo, ó. Ó. Vai, Chico doido, para cima agora. Tu não deu no bichinho? A minha esposa sempre falava que eles brigavam. Eu não acredito, não. Aí um dia eu vi Chico doido batendo nele. Mas ele agora tomou o fôlego de Chico doido, ó. Hoje eu vi Chico doido correndo com medo dele por aí. Chico doido, o rei, só tem o nome de doido. Mas vai para cima, Chico doido. O coelho desmantelado. Manda teu amigo que é de raça também para cima, para tu ver como é que fica, Chico doido, o bagulho. Olha os outros ali, gente. Chega. Já entrou para dentro, rapaz? Chega. Chega.